Música Transporte Público, Tula Passageiros, Lio, capacidade, sei reta, multa. Direção Nacional Transporte Terrestre, a mutuco, a Polícia, Unidade de Trânsito e Segurança Ruroviária Nacional, a senhora despacho, o condutor Sira, que conduz transporte público, a tutula Passageiros e a celebração do lorão natal no Ano Novo, Tinanfong, Lio, capacidade, diretor interino, Direção Nacional Transporte Terrestre, Nelson Siqueira Martins, o seu motorista de transporte público Sira, a cumprir regra no Lio, a senhora tarifar. O motorista Sira, que está a cumprir as regra, que está a cumprir as regra, que está a estabelecer a senhora, e tenha licença de transporte público, a senhora tem girar 24 pessoas, e também tem uma grana, que está a cumprir as regra, que é 12 pessoas. E se você, não! O motorista Sira, que está a cumprir as regra, 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 Número 9, a Direção Nacional do Transporte Terrestre, estabeleceu a licença de transito. Temos que violam as consequências de polícia e trânsito, e todas as medidas, todas as regras, estabeleceu a estrada. Malu, condutores, não se veem, 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 não se veem. Na cara, também o governo, o ministro de Transportes e Comunicação, não se veem, 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 não se veem. Então agora se dá uma mudança. Comandante Trânsito Segurança Rodoviária Nacional, Superintendente e Assistente Luiz da Costa, foi na orientação da Chefe de Secção Trânsito Segurança Rodoviária, e no município de IDAC, a controle do transporte público, não se veem, não se veem a regra de trânsito. O trânsito do Hacarac informa o transporte público do Ciro-Rotucatac. Ele autoriza e admite o transporte público, tanto Anguna, Grand Max, BIS, e o passageiro de lotação. O trânsito do Hacarac informa o transporte público do Ciro-Rotucatac. O trânsito do Hacarac informa o transporte público do Ciro-Rotucatac.